São Paulo Eu sou o António Batista, o fabricante português de São Reop e estamos no Salão de Barcelona e vou-vos descrever um bocadinho o barco, o nosso novo modelo, que é o 860 Blue Sky. O barco tem umas características impares, porque é inovador em tudo o que é para o futuro. É um barco independente de portos, uma vez que tem painéis escolares e painéis para água quente, o que é uma inovação no mercado. É um barco que tem uma praticidade de utilização muito boa, o que só se encontra num 12 metros ou mais, tem um belíssimo salão, tem dois quartos, tem uma casa de banho, todas as áreas são práticas e grandes para este barco. E portanto é um barco que tem um flyer breezes que aproveita toda a parte de cima com 10 metros quadrados e que não se encontra neste segmento de mercado. Por isso é um barco inovador, que tem tido os seus frutos, o modelo é o 860 Blue Sky e tem tido uma aceitação fantástica por parte das pessoas devido à sua qualidade, do equipamento e tudo aquilo que eu descrevi. E aí E aí E aí E aí E aí